Repetindo o feito do ano passado, a Moji, mais uma vez, conquistou bons resultados agora nos Jogos Universitários Brasileiros. No ano passado ficou em terceiro lugar, desta vez de novo, e conquistando duas medalhas de ouro pela Luciana Mazeto, na categoria absoluto e também na categoria de peso. Agora a gente conversa com o Issal Yamaguchi, responsável, um dos responsáveis, pela essa campanha que a Associação Meioeste do Judo vem fazendo. Issal, como é que foi nos Jogos Universitários para Joa Sabe essa vez? É, mais uma vez foi uma participação bacana, prazerosa, representando a UNOESC, que é a instituição que esteve lá em Fortaleza representada. E nós chegamos a esse objetivo, que era a medalha de ouro, em duas ocasiões, como você disse anteriormente. A Luciana foi muito competente no peso pesado e no dia seguinte, no peso absoluto, ela foi, de fato, absoluta na categoria, não dando chances a qualquer uma das adversárias. E temos que valorizar também a participação da Ariela Marca, com a medalha de bronze em sua categoria. A Bárbara Borto, que em sua estreia em Jogos Universitários, já fez três lutas, terminou em sétimo lugar. E o Diego Cassol, no masculino, nosso único representante, que chegou a disputar uma medalha de bronze, mas, infelizmente, acabou sendo derrotado. De modo que nós estamos bastante felizes com o resultado. Eu acho que a comunidade estudantil da UNOESC tem que ter orgulho do desporto universitário, do investimento que a universidade faz nesses jogos. E nós já estamos planejando, já 2010, porque 2009 já faz parte do nosso passado. As competições aqui representando o Joaçaba. Nas competições locais, sempre a Associação MIOS de Judô esteve à frente. Sempre representando muito bem o município de Joaçaba. competições estaduais também. E agora, provando que, realmente, a competição é a modalidade de maior representatividade aqui do município de Joaçaba. E, desta vez, representando também o Estado. Como é que estava o nível das equipes este ano, Inçal? É bastante competitivo, como sempre, principalmente se tratando de uma competição em nível nacional. Não poderia ser diferente. E é por isso que a gente chega em Joaçaba e começa a analisar, Puxa vida, qual é a dimensão dessa conquista, né? É... Na realidade, é difícil mensurar mesmo, né? E sendo duas vezes, em duas categorias, nós temos a melhor atleta do país, nessa classe estudantil, na classe universitária, é bastante coisa, sabe? E a própria Ariel, entre as melhores do país, novamente, né? Quer dizer, essas duas atletas, sobretudo essas duas atletas, né? Além da conquista individual, eu acho que o que é mais positivo nesse aspecto é a possibilidade de elas renovarem a Bolsa Atleta, que é uma pequena ajuda de custo que o governo federal destina às atletas mais bem classificadas na categoria, então, de competição universitária. Bom, só para... Explicando aqui para o pessoal de casa, essa, na categoria absoluto, que a Luciana conquistou aí, medalha de ouro, até antes da competição, a gente havia conversado, né? Que o Içal, se dependesse, pelo menos, né? Da sua pessoa, escolheria a Luciana Mazeto, né? Para disputá-lo. Essa competição absoluto seria... É de qualquer peso, né? Podia competir. É, a categoria absoluto é uma categoria livre, né? Atletas de todas as categorias, mas, sobretudo, aquelas mais pesadas, né? Que participam. E lembrando, novamente, que a Luciana não é peso pesado. A Luciana foi uma opção nossa, da comissão técnica, em colocá-la no peso pesado, tanto na fase estadual, né? Quanto na fase nacional. Aliás, na fase estadual, ela já define, se classificada para a fase nacional, a categoria que ela vai disputar. Então, nós fizemos essa opção por conhecermos a atleta muito bem, pela sua qualidade técnica, qualidade física, e fizemos a escolha acertada. Ela foi lá, não deu chances às adversárias e arrebatou essas duas medalhas de ouro. Bom, depois dessa conquista, agora, já falta tempo ainda, mas já de olho no próximo Jogos Universitários, que é a maior Olimpíada Estudantil Acadêmica do país, o Júbis, do ano que vem. É, nós já projetamos essa competição para Blumenau, que está 100% confirmado, né? Que vai ser em Blumenau, então, tanto a fase estadual quanto a fase nacional. E nós temos, na realidade, a associação como entidade. Tem outras preocupações, que nós temos o brasileiro júnior, o brasileiro adulto. Nós temos o troféu Brasil, também uma competição importante para a preparação para os Jogos Abertos. Nós temos o campeonato estadual adulto, o campeonato estadual das crianças, o meeting das crianças. Quer dizer, nós temos uma gama enorme, joguinhos, jogos abertos, uma gama enorme de competições nesse segundo semestre. E nós estamos aí buscando apoio, já que a Fundação de Esportes, infelizmente, voltou atrás na sua decisão de nos auxiliar com o transporte, né? Coisa que já havia sido firmada no primeiro semestre. Agora, no segundo semestre, nós vamos ter que fazer das tripas coração para que a gente consiga cumprir esse nosso calendário. Que, aliás, é a fase mais importante para o judô de Chuaçaba, né? Para os atletas que nos representarão em nível estadual e em nível nacional. É a fase mais importante para a preparação para o grande evento do ano, que é o Jogos Abertos de Santa Catarina. É, e não só o judô precisa desse apoio, como também mostrando, provando a cada competição que é a modalidade de maior representatividade aqui do município. Agora, Issao, falando dos Jogos Abertos, e por aí este ano acontece em Chapecó. Na verdade, os jubis acabam sendo também uma preparação, já visando, enfrentando adversários aí de alto níveis e esperando agora em Chapecó, que acontece mais próximo do final do ano. É, na realidade, o favoritismo, tanto no naipe masculino quanto no naipe feminino, este ano, é de Joinville. Joinville, de fato, abriu os cofres, inclusive na nossa modalidade acabou até inflacionando um pouco o mercado, né? Jogaram os salários dos atletas lá em cima, contrataram praticamente todos os atletas de fora do estado, de outros municípios, né? Acabaram pegando um atleta nosso, transferiu-se também para Joinville. E, em segundo plano, acho que aparece o município de Chapecó como sede dos Jogos Abertos. E nós estamos ali, né? Terceiro, quarto plano, mas no que diz respeito a investimento, nós devemos ser o sexto ou sétimo orçamento no estado. Quer dizer, é muito pouco, sabe? É muito pouco para uma equipe que é sete vezes campeão dos Jogos Abertos, quatro vezes de forma consecutiva, né? Que tem uma história sensacional e continua construindo essa história vitoriosa, né? Mas que, infelizmente, não tem o devido reconhecimento, tá? Ou o reconhecimento que deveria ter. E esperamos que, já projetando para 2010, haja o reconhecimento, o comprometimento e, principalmente, o cumprimento fiel daquilo que for compromissado, né? Que a coisa não fique só apalavrada, que a coisa realmente funcione para o ano que vem, porque só assim nós conseguiremos trabalhar de forma organizada, de forma tranquila, para que os resultados venham de forma natural. Ok, queremos parabenizar o Issao Yamaguchi, diretor técnico da Associação Meio Oeste de Judô. E a toda a associação, os atletas que foram, os atletas que ficaram, enfim, todo mundo, de uma forma ou outra, participaram e contribuíram para essa boa representatividade de Joaçaba e do estado de Santa Catarina no JUBES 2009. Oliveira Júnior, para o Cidade Notícias.